Fala aí, galera! Beleza? Aqui é o professor Jader Soares de Biologia e nós estamos aqui no nosso 13º vídeo da nossa playlist sobre DNA e RNA. E o nosso assunto de hoje será tradução e nada mais é do que a união dos RNAs para a formação de proteínas. E se você tem gostado dos vídeos, por favor, deixa aí o seu like, se inscreva também no canal. Não esqueça também de ativar o sininho para que você receba as notificações dos próximos vídeos. E também deixe aí os seus comentários, que sempre serão muito bem-vindos. Bem, galerinha, para a gente falar sobre tradução ou síntese de proteínas, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar sobre RNAs. E se você não viu os vídeos anteriores da nossa playlist sobre RNAs, vai lá e assista, que com certeza isso vai melhorar demais o seu entendimento desse processo. Então, vamos lá. A primeira coisa que eu coloco ali para você é um RNA-M e esse RNA-M nada mais é do que o RNA mensageiro. Quando você fala sobre RNA mensageiro, eu falo para você que ele representa uma receita em código, que é o chamado código genético, que será discutido bastante nesse vídeo. E em código a ser traduzida, ou seja, ele representa uma receita por quê? Porque, na verdade, é o RNA mensageiro que dita a quantidade, dita os tipos e a ordem dos aminoácidos em uma proteína, já que todas as proteínas são formadas de aminoácidos. Agora, é o seguinte, olha aqui. Quando nós pegamos o RNA mensageiro, a primeira coisa que eu vou colocar ali para você, eu vou destacar ali uma trinca de base presente nele. E essas trincas de base eu coloco didaticamente até separadas ao que realmente não acontece, mas para ficar mais fácil você visualizar. Essas trincas de base presentes no RNA mensageiro são chamadas de códon. Então, códon é cada trinca, ou seja, você tem o AUG, que é um códon, depois você tem o chamado GCU, que é outro códon, AAC, que é outro códon e por aí vai. Só que quando você pega essas trincas de base presente no RNA mensageiro chamado de códon, nós falamos que um códon, ele representará um aminoácido na sua proteína. E que, basicamente, quando você pega, então, isso, um códon, um aminoácido, eu vou lá e coloco um asterisco para você. Por quê? Porque eu preciso te mostrar daqui a pouco, não exatamente agora, daqui a pouco, que nem todos os códonos determinam ou possibilitam a ligação de um aminoácido na proteína. A maior parte deles, sim, mas tem algumas exceções que hoje são cobradas demais e que você precisa saber. Então, segure aí que daqui a pouco eu volto para falar sobre isso. Então, é o seguinte, além do RNA-M, você também tem esse RNA aqui, que é chamado RNA-T. Ele chamado RNA-T, nada mais é do que o RNA transportador. Como o próprio nome diz, ele transporta, e se ele transporta, ele transporta AAs, que nada mais são do que aminoácidos. Então, essa é uma abreviação que eu vou usar bastante, A, A, toda vez que eu colocar aí bolinhas coloridas, A, A dentro, isso significa aminoácidos. E você tem ali no RNA transportador uma trinca de base também, e você tem essa trinca de base ali, chamada de UAC, poderia ser qualquer outra. Mas não importa, importa que ali você tenha um anticódon. Então, se você percebeu, você tem códon no RNA mensageiro e você tem anticódon no RNA transportador. Guarde esses nomes, porque eles são importantes. E aí, se você pega, então, o RNA transportador, ele tem essa forma aí bastante estranha, né? Só que eu não vou ficar usando direto essa forma, eu vou esquematizá-lo, eu vou simplificá-lo. E a partir de agora, quando eu for esquematizar o RNA transportador para você, eu vou colocar dessa forma aí mais simplificada para ficar mais fácil para nós. Então, da mesma forma ali, você tem um anticódon, sim, você tem ali o aminoácido ligado na outra extremidade. Então, está tudo certo. E aí, você tem, além disso, você tem uma organela que participa diretamente do processo, que é o chamado ribossomo. E o chamado ribossomo, ele é formado por RNA-R mais proteínas. O RNA-R nada mais é do que o RNA ribossomal, ou também conhecido como ribossômico, do jeito que você preferir. Então, o ribossomo é uma organela celular, está presente no retículo endoplasmático rugoso, no citoplasma da célula, e, além disso, ele está também livre no heloplasma da célula, ou seja, você encontra ribossomos no citoplasma da célula. Então, isso é importante. Agora, além disso, quando você pega essas informações sobre os RNAs, que são primordiais para você entender o processo, agora você precisa entender como ele se une para a produção de uma proteína. E é justamente isso que eu vou te mostrar, por meio de um esquema animado, e que, com certeza, é fácil de ser entendido. Vamos lá. Quando nós pegamos, então, a tradução, o síndice proteica, ela acontece onde você tem ribossomos, então. Logicamente, não depende só do ribossomo, depende do RNA transportador e do RNA mensageiro também, só que ela acontece, então, no citoplasma da célula. Ali, eu pego um RNA-M, que é o chamado RNA mensageiro, coloco ali para vocês extremidades, 5 linha, 3 linha. Se você não sabe do que se trata, tem vídeos específicos na nossa playlist sobre o que é, 5 linha, 3 linha. Então, volte lá e assista. E a primeira coisa que acontece é a ligação do ribossomo ao RNA mensageiro. Então, como deu para você perceber ali, o RNA, ou seja, o ribossomo, ele tem duas áreas claras ali, que são chamadas de sitios. Então, em termos de ensino médio, geralmente aparecem esses dois, que é o chamado sitio P e o chamado sitio A. Sitio P é de peptidil e sitio A é de aminoacil. Então, depois você vai perceber por que eles são chamados assim. Agora é o seguinte, olha só. A primeira coisa que você precisa notar é que quando você pegar o ribossomo e ele, ao se ligar ao RNA mensageiro, ele vai se deslocar até que o sitio P esteja delimitando um códon, que é o chamado AUG. O AUG hoje é um códon famosíssimo, aparece em provas aí direto. Então, portanto, você precisa saber que o chamado AUG é nosso códon de início. Então, geralmente, sempre você me pergunta aqui, então todas as proteínas, obrigatoriamente, elas só começam a ser produzidas quando o ribossomo encontra pela frente um AUG. Isso, isso é verdade. Então, o AUG é o códon de início e sempre determina o início da síntese de uma proteína. Só que quando nós pegamos o AUG, ele vai se ligar diretamente a um anticódon. E o anticódon é uma trinca presente no RNA transportador. Então, você viu ali, nitidamente, o RNA transportador estava ali, entrando, entrou, se ligou diretamente ao códon específico e trazendo um aminoácido. Eu coloco aquilo ali, AA, nada mais é do que aminoácido. E se você observar, você viu nitidamente que o códon de início é AUG. E o anticódon que se ligou a ele não é aleatório. Ele, obrigatoriamente, respeita o pareamento entre as bases. Então, se você pega o A, logicamente, de AUG, o A separeia U, o U separeia A e o G separeia C. Então, se você tem um códon AUG, obrigatoriamente, você tem que ter um anticódon UAC, para que o RNA transportador possa ligar diretamente ao mensageiro. Então, isso é importante, lógico, essa complementariedade. Há um bom tempo a gente já vem falando sobre ela. Aí, a partir disso, você tem que saber o seguinte, olha aqui. Esse aminoácido, e na verdade, eu vou te falar para você que os aminoácidos que compõem proteínas, eles são 20 aminoácidos. Só que, geralmente, o que você vai ter que saber o nome, efetivamente, é esse daí, que sempre será o primeiro a ser ligado, que é chamado metionina. Então, metionina é o nome do aminoácido que é carregado pelo RNA transportador, que tem como anticódon UAC, que sempre vai se ligar ao AUG, que é o códon de início. Só que isso é o seguinte, então, geralmente, uma outra pergunta que você sempre me faz por aí, é falar assim, então, toda proteína começa com metionina. Começaram a ser produzidas? Sim. Só que, depois de pronta e acabada, as proteínas passam por processos, nos quais essa metionina pode ser retirada. Só que, na realidade, então, você tem que entender o seguinte, a proteína pronta, acabada, depois de processada, ela pode ou não ter metionina. Mas que ela comece a síntese dela com metionina, isso é verdade. Agora, uma coisa importante. Então, olha só. A partir disso, a coisa fica muito fácil. Por quê? Porque o próximo códon que você tem aqui é o chamado UUC. Nitidamente, você percebe que o próximo códon é o UC. Olha lá, o próximo códon, UUC. O nosso próximo anticódon seria quem? Pensa. O UC é o códon. O anticódon, então, seria o AAG. Então, o AAG se ligou ao UC? Sim. Por quê? Porque eles são complementares. Então, o U é complementar de A, U é de A e C de G. Só que deu para você perceber que o RNA transportador trouxe outro AAG, nada mais é do que outro aminoácido. A partir disso, você vai ter ali uma ligação entre eles. Essa ligação nada mais é do que uma ligação famosa, e que, portanto, nada mais é do que a ligação peptídica, que é efetuada por enzimas que estão presentes ali naquela parte maior do ribossomo. Então, a partir disso, a ligação peptídica foi formada, a partir disso, eu tenho dois aminoácidos ligados. Então, eu preciso continuar a minha síntese. Para isso acontecer, olha só o que eu vou fazer. Então, olha só. Eu vou fazer isto pela primeira vez e vou fazer exatamente igual até o final. Então, olha só. Eu vou lá e vou deslocar o ribossomo para a sua direita. Quando eu desloco o ribossomo, nitidamente você percebeu que algumas coisas aconteceram. Então, olha só. Eu vou voltar aqui uma vez só para a gente perceber. Então, olha só. Vou voltar e vou colocar novamente. O RNA transportador que estava ali ligado ao AUG, ele saiu. Só que quando ele saiu, ele não levou o seu aminoácido. O aminoácido continuou ligado ao outro, porque antes desse movimento do ribossomo, já havia acontecido a ligação peptídica. Então, só que se você olhar e se você observar, olha só, mais uma vez, você simplesmente percebe que o próximo cómodo que nós temos é o chamado CAU. Só que o CAU, ele não está delimitado pelo ribossomo. Ele precisa estar para se ligar ao seu anticódulo. Então, quando eu faço esse movimento, olha só o que acontece. O CAU, que estava de fora, agora ele está incorporado pelo ribossomo. O RNAT, que estava ligado ao AUG, ele saiu, mas não levou o seu aminoácido. E a partir disso, você tem, então, agora, dois aminoácidos ligados nesse primeiro sítio. Então, portanto, é chamado sítio P. E agora você tem, então, a entrada de um novo aminoácido nesse sítio da direita, que é o chamado sítio A. Então, por isso que eles são chamados de peptidil, ou seja, o peptídeo é uma sequência de aminoácidos, e aminoacil, ou seja, é onde o aminoácido vai entrar na síntese. E a partir disso, então, eu tenho o próximo RNA transportador. Logicamente, o CAU é complementar de GUA. Não tem como ser diferente. Vai ter que ser sempre, você vai ter que respeitar esse pareamento. Ele trouxe outro AA, que nada mais é do que outro aminoácido. Só que a partir de agora, fica tudo repetitivo. Ou seja, o que eu vou fazer agora? Eu vou realizar uma ligação peptídica. A ligação peptídica foi realizada? Sim. Então, a partir de agora, eu não tenho mais dois aminoácidos ligados. Eu tenho três. A partir de agora, o que acontece? A partir de agora, o ribossomo se desloca. Agora, quando o ribossomo se desloca, você percebe que o RNA transportador que estava ligado ao UC, ele põe embora. Ele se deslocou. Só que ele não levou o seu aminoácido. Ele estava ligado ao outro para uma ligação peptídica. E quando nós percebemos ali, GU, que estava lá de fora do ribossomo, foi incorporado. E a partir disso, GU é complementar de quem? GU é complementar de CAA. Aí vem o chamado CAA, que é um anticótono que está presente no RNA transportador, que transporta AA, ou aminoácido, e que, portanto, mais um aminoácido chegou, mais uma ligação peptídica será realizada. E a partir disso, você vai realizar esse movimento ribossomo até o final. Então, assim, mais uma vez, o ribossomo se desloca. O RNA transportador da esquerda sai, não leva o seu aminoácido. A partir disso, o que está à direita é incorporado. GU é complementar de quem? De CAG. Então, lá vem o CAG. Se ligou. E a partir disso, você tem, então, agora mais um aminoácido. E quando você pega, então, mais um aminoácido, eu vou realizar ali uma ligação peptídica. A ligação peptídica vai ser realizada. E agora eu tenho cinco aminoácidos ligados à minha proteína. E que, basicamente, quando você pega, então, isso, é o seguinte. Deu para você perceber que eu coloquei ali uns aminoácidos de cores diferentes, que significam aminoácidos diferentes. E só que eu coloquei dois de cores iguais. São dois vermelhos, significa que são aminoácidos iguais. Então, você tem que perceber o seguinte. Olha os códons GU e GUC. Eles são códons diferentes, mas você tem aminoácidos vermelhos. Que, basicamente, você não vai precisar ficar preocupado com o nome deles. Mas vermelho significa que eles são iguais. Então, você pode ter códons diferentes para mesmo os aminoácidos. Isso é importante, aparece demais. E, com certeza, você tem que saber sobre isso. Então, daqui a pouco, eu vou voltar e vou falar mais sobre isso. Só que, antes de voltar a falar sobre isso, eu preciso terminar a síntese para você ver. Então, olha só. Eu vou deslocar o ribossom mais uma vez. E, quando eu desloco o ribossom mais uma vez, o sítio A, ele vai parar agora sobre um sítio que é chamado UAG. Só que esse UAG, ele é um dos códons de parada. E os chamados códons de parada, como o próprio nome já diz, ele sinaliza o fim, o término. É onde a proteína termina. Então, é o seguinte. Não importa os códons que estejam além dele. A síntese proteica vai terminar ali, nesse caso, no UAG. Mas poderia ser também no chamado UGA e também no chamado UA. Aí, eu falo para você o seguinte. Você saiba esses códons que eles têm aparecido bastante por aí. Então, são extremamente importantes. Então, UAG, UGA e UAA são os chamados códons de parada. E o AUG é o códon de início. Se deu para você perceber, o códon de início é apenas um, né? Então, é AUG. Se você pegar e fazer uns trocadilhos aí, logicamente, com o códon de início, se você fixar o U e mover as outras duas letras, você já obtém dois códons de parada. Então, AUG, aí você pega U, U, A, começa, né? U termina, né? U, A, G, U, G, A, só trocando as letrinhas ali, as bases. E você tem um último ali, que é o UAA. Que são os três códons de parada que você precisa saber. Só que uma coisa importante, assim, que você realmente tem que saber, é que existem códons de parada, mas não existem anticódons de parada. Então, se você pegar ali, você não vai ter AUC como anticódono. Não, não. Por quê? Porque você tem código de parada, mas não existe anticódono. Não existe. Você não vai ter a ligação. Não, porque não existem anticódons de parada. Então, o que se liga a um código de parada é um fator de liberação. O que é um fator de liberação? Nada mais é do que um conjunto de proteínas. Então, não é RNA transportador que se liga ao código de parada. Então, como todos os códons até agora, todos se ligaram a RNA transportadores. Só que aqui não. Você tem um código de parada, que certamente é uma exceção, e que, portanto, não determina a ligação de um aminoácido. Então, justamente aquilo que eu te mostrei na primeira parte. Cada códon determina um aminoácido na proteína? Sim. Caso ele não for um códon de parada. Porque se ele for um códon de parada, a função dele não é adicionar aminoácido, é determinar o fim da proteína. Então, se você encontrar UAG, UGA e UAA, não importa. Você pode trocar um pelo outro. Você não precisa dos três, você não precisa de dois, você precisa de apenas um. Só que eles têm o mesmo efeito. Se você tem UAA, é a mesma coisa que você tem UGA e a mesma coisa que você tem UAAG. Então, é um ou outro ou outro. Por isso que eu coloco o OU ali, não E. Ok? Então, a partir disso, esse fator de liberação, esse conjunto de proteínas vai se ligar ali e vai determinar que essas estruturas sejam liberadas. Então, assim, termina. Então, cada um vai para o seu canto. Então, o RNA mensageiro, ele desacopla-se do ribossoma. A partir disso, assim, ele termina. E a partir disso, você tem uma sequência de aminoácidos. Então, essa sequência de aminoácidos é conhecida como o quê? Proteína, que nada mais é do que um polímero de aminoácidos. Agora, é o seguinte. Quem determinou esse número de aminoácidos? RNA mensageiro. Quem determinou os tipos de aminoácidos? RNA mensageiro. Quem determinou a ordem dos aminoácidos? RNA mensageiro. Então, portanto, não é um exagero qualquer chamado de receita. Agora, é o seguinte. Para continuarmos, aí eu preciso mostrar para você o seguinte. Olha aqui. Quando nós pegamos a tradução ou a síntese de proteína, nós falamos para vocês sobre a tradução do código genético. O que é código genético? Código genético nada mais é do que o conjunto de códons. Então, é um conjunto de trincas de base presente no mensageiro com seus respectivos aminoácidos. Que, em última instância, eu vou te mostrar ali uma tabela que vai te mostrar tudo. Agora, antes de eu te mostrar a tabela, a primeira coisa que eu coloco ali para você é o seguinte. O código genético, ele é universal. Tem algumas pequenas exceções aí. Como eu sempre falo para você aqui, então, o nosso canal aqui, ele se remete à questão do ensino médio. Então, eu não estou aqui para te dar detalhes profundos sobre os processos. Estou aqui para te mostrar médio que aparece em termos de ensino médio. Então, apesar das raras exceções, o código genético é e pode ser considerado como sendo universal. Isso significa o quê? Que códons iguais determinam aminoácidos iguais nas diferentes espécies. Então, códons iguais determinam aminoácidos iguais nas diferentes espécies? Sim. Então, vamos lá. Eu vou colocar um esqueminha aqui para tentar fazer você entender. Então, olha só. Eu vou colocar ali um RNA humano, um RNA vegetal, seja ele qual for, um RNA protista também, não importa qual seja. Aí, eu vou ali e determino para você o seguinte. CGA, AUU e UCA são três códons. Aí, eu vou colocar ali para você o seguinte. Tem um aminoácido ali que eu vou chamar de o CGA determina o aminoácido 1, o chamado AU determina o aminoácido 2 e o chamado UCA determina o aminoácido 3. Ok? Então, não importa o nome dele. Eu dei um número ali porque, essencialmente, você não vai ter que fazer uma lista de nome de aminoácidos na sua cabeça. Só que, a partir disso, você pega o seguinte. Olha aqui. Se eu pegar esse RNA vegetal, deu para você perceber que eu coloquei os mesmos códons, só que eu coloquei em uma ordem diferente. Só que, se você tem a primeira ordem ali, logicamente, você tem a condição de fazer qualquer um. Por quê? Porque o código genético é universal. Significa o quê? Que os mesmos códons determinam os mesmos aminoácidos de diferentes espécies. Ou seja, RNA vegetal, se nos humanos, AU determina o aminoácido 2, nos vegetais, determina o aminoácido 2. O UCA 3, o CA também nos vegetais 3. Nos humanos, CGA aminoácido 1, também nos vegetais 1. E assim acontece em qualquer espécie que você queira. Então, se você pegar ali o CGA e AU, se você tem um, logicamente, se você tem uma sequência, lógico que as outras você tem condições de fazer. Por quê? Porque, na realidade, o código genético é universal. Agora, o que mais aparece por aí como questões, uma das questões mais comentadas em prova de biologia, com certeza, é o fato do código genético ser degenerado. Agora, o que é código genético degenerado? É o fato de diferentes códons poderem determinar a entrada de um mesmo aminoácido. Agora, eu falo para você que não adianta você, literalmente, ficar memorizando essa frase. Você tem que entendê-la. E para você entendê-la, eu vou tentar colocar aqui para você um esquema que vai facilitar demais. Então, vamos lá. Código genético é degenerado. Ou seja, diferentes códons podem determinar a entrada de um mesmo aminoácido. Então, vamos lá. O RNA-psagelio é composto de quatro bases. Ele tem adenina, uracila, guanina e citosina. E um códon, ele não é formado por quatro bases. Ele é formado por apenas três. Então, isso é importante. Agora, a gente vai nos remeter a um conhecimento básico da matemática lá dos princípios da combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Então, o princípio fundamental da contagem, logicamente, é uma coisa que você domina demais e que, portanto, é muito fácil de ser entendido. Então, olha só. Eu falo inicialmente para você que o códon, ele não é formado por três bases. Ele é formado por três variáveis. E se ele é formado por três variáveis, você tem a primeira, a segunda e a terceira. Aí, você sabe muito bem, em combinatório, você pode ter aí simplesmente processos com repetição ou sem repetição. E nesse caso aqui, eu falo para você que, logicamente, é com repetição. Então, vamos lá para você entender. Então, olha só. A primeira variável ali, ou seja, a primeira base, ela pode ser A. Sim, existem códonos que começam com A, começa com Adenina. E aí, se eu não quiser começar um códon com A, eu não preciso. Eu posso começar ele com U. Posso. Então, assim, existem códonos começados, então, com uracila. Sim. E, além disso, você pode ter códonos que se iniciam com G, com guanina. Pode ser também. E existem códonos também. Pode começar com citosina também. Então, portanto, seguinte. Quantas bases iniciais nessa primeira variável eu posso ter? Eu posso ter quatro. Lembrando que você não tem T aqui, porque eu estou falando sobre RNA. E que, portanto, é o seguinte. A segunda base, ou seja, a segunda variável, ela pode ser o quê? Ela pode ser A, ela pode ser U, ela pode ser G, ou ela pode ser C. Ou seja, existem quatro possibilidades dentro da minha segunda variável. A minha terceira variável, eu tenho o A, posso. Posso ter Adenina, posso ter uracila, posso ter guanina ou posso ter citosina. Ou seja, eu tenho mais quatro possibilidades. E você sabe muito bem, para eu encontrar o número de possibilidades totais, eu basta multiplicar esses números. E quando eu multiplico as possibilidades de cada variável, eu obtenho um número. Então, 4 vezes 4 vezes 4 dá 64. Só que 64 trincas diferentes. 64 trincas diferentes significa o quê? Significa 64 códonos possíveis. Então, às vezes, você pega aí por aí, livros, assim, aí, que falam que você tem 64 códonos possíveis. Mas, às vezes, você não entende por quê. Então, quando eu faço esse esquema aqui para você, logicamente, você percebe que é muito fácil você entender de onde a gente arruma esse número. 64 não é um número aleatório. Então, na verdade, é o quê? Nada mais é do que a organização de quatro bases, 3 a 3, podendo repeti-las à vontade. Então, se você multiplica 4 vezes 4 vezes 4, 64 trincas diferentes. Então, pode ser um códon ali possível. AAA, pode. AAAU, pode. AUG, pode. AUC, pode. GCU, outro. E se você for fazendo todos, você vai obter um número máximo de 64 códonos. E aí, você tem que lembrar que você tem apenas 20 aminoácidos. Então, é o seguinte, 20 aminoácidos, sim. Então, você tem 64 códonos possíveis e 20 aminoácidos. Só que, na realidade, quando a gente fala sobre 64 códonos, eu falo para você que, na realidade, relacionado a aminoácidos, você tem apenas 61. Mas, assim, por que 61? Porque você não pode esquecer que você tem 3 códonos de parada, que não adicionam aminoácidos. Então, quantos códonos adicionam aminoácidos? 61 e não 64. Por quê? Porque o que você tem, apesar de 64 códonos, você tem 3 deles que são códonos de parada e não adicionam aminoácidos, e sim, determinam o fim da proteína. Então, é isso. Então, você precisa guardar esses números aí. 64, eu te mostrei de onde eu arrumei, 20 aminoácidos, você tem que saber. Então, existem muitos mais aminoácidos, mas eles não são proteinogênicos. Que forma se os proteínas são 20, apesar de você ter muito mais na natureza. Mas é o seguinte, algumas coisas importantes. E você, a partir de agora, você tem que empregar um pouco de pensamento lógico. Então, você tem que notar o seguinte, se 61 códonos adicionam aminoácidos, se eu tivesse um códon diferente para cada aminoácido diferente, eu teria que ter, no mínimo, 61 aminoácidos. Eu não tenho 61 aminoácidos, eu tenho apenas 20. Ou seja, eu tenho muito mais códonos e muito menos aminoácidos. Então, coisas desse tipo aí podem acontecer. Então, por exemplo, eu pego um códon que é chamado de AU, eu pego outro códon que é o AUA, e eu pego outro códon que é o AUC. Então, são 3 códonos diferentes, mas que determinam a entrada de um mesmo aminoácidos, que eu chamei ali de X, que não importa o nome dele. Depois eu vou te mostrar uma tabela, e toda vez que você tiver que saber o nome de aminoácidos, essa tabela vai aparecer. Então, não fique preocupado com o nome de aminoácidos. Agora, AU, diferente de AUA, diferente de AUC, são 3 códonos diferentes, e depois eu vou te mostrar que tem mais até, que são, apesar de diferentes, determinam a entrada de um mesmo aminoácidos. Só que, se você pensar logicamente, não faz muito sentido. Por quê? Porque você tem muito mais códonos e muito menos aminoácidos, lógico. Então, você tem que ter diferentes códonos que determinam a entrada de um mesmo aminoácidos. Agora, é o seguinte, olha aqui. Se você pega isso, algumas coisas importantes, que podem aparecer vinculadas a essa ideia, é o fato de você ter, por exemplo, olha só. Se eu pego um RNA mensageiro ali, eu coloquei ali para você uma trinca de base, coloquei ali para você AU, e coloquei ali aminoácidos X. Tá bom, então, assim, um qualquer. Aminoácidos X, AU, aminoácidos X. Aí, eu vou pegar, eu vou pegar esse RNA mensageiro, e vou promover nele uma mutação. Porque, na realidade, é o seguinte, o DNA, ele sofrendo mutação, logicamente ele vai passar e vai transferir essa mutação para o RNA. Então, logicamente, se você não viu transcrição, volte lá e veja, que vai te auxiliar demais a ver isso. E se você pega, então, olha só, é nitidamente. Eu tinha um RNA mensageiro de cima, que é o chamado AU, e agora eu tenho um outro RNA que é mutante, ou seja, ele foi alterado. Só que ele foi alterado para AUA, e não é mais AUU. Só que se você observar, você vai ali na minha mini tabela ali e olha, AU determina qual aminoácidos X. O chamado AUA determina qual aminoácidos X. Ou seja, toda vez que, obrigatoriamente, você troca um códon no RNA mensageiro, você vai, obrigatoriamente, trocar o aminoácido? Não. Então, isso são as chamadas mutações silenciosas. Então, é o seguinte, olha aqui, eu não estou te falando que todas as mutações que acontecem por aí são silenciosas. Eu não estou te falando isso, eu estou te falando que algumas podem ser. E se você trocar o códon, você, obrigatoriamente, vai trocar o aminoácido? Pode acontecer, mas pode não acontecer, justamente pelo fato do código genético ser degenerado. Ou seja, diferentes códon podem determinar a entrada de um mesmo aminoácido. Ou seja, se eu trocar AU por AUA, eu estou trocando literalmente 6 por meia dúzia. Então, AU determina quem? Aminoácido X e AUA, aminoácido X. Então, é uma mutação que acontece, mas como se não tivesse acontecido. Então, ela alterou o material genético? Sim, ela alterou o material genético. Mas ela alterou a proteína? Não, porque você tem AU e AUA tendo dois códons diferentes, mas determinando a entrada do mesmo aminoácido. E aí, é o seguinte, como é de praxe, geralmente sempre, quando aparecem as questões, os caras querem te confundir, né? E o importante é que você precisa ficar muito atento a isso. Então, geralmente, sempre os caras perguntam para você o seguinte, o que é código genético degenerado? É o fato de diferentes códons determinar um mesmo aminoácido? Ou é um códon determinar mais de um aminoácido? Cara, se você olha para baixo, isso aqui simplesmente está completamente errado. Não é um códon determinar diferentes aminoácido. Isso não existe. Então, geralmente, você fala assim, pô, mas isso não existe, para que você está mostrando? Porque, na realidade, aparecem bastante questões que falam sobre isso. Que tentam te confundir, então, para você já ficar atento a isso. Que o código genético degenerado, se você pensar logicamente, eu falo para você, cara. Não precisa você simplesmente pensar demais. Basta você chegar à conclusão de que você tem mais códons e menos aminoácido. Ou seja, você tem códons diferentes determinando o mesmo aminoácido. E não um códon determinando mais de uma aminoácido. Então, isso de baixo é só para falar para você que está completamente errado. Então, eu vou até tirar dali. Ok? E, para terminar, então, o que eu vou te mostrar aqui é a famosa tabela do código genético. Em sendo a tabela do código genético universal, aí você tem que sacar o seguinte, olha aqui. Em sendo universal, a primeira coisa que você precisa notar é que você não tem uma tabela dessa daqui para todas as espécies. Ou seja, para cada espécie, você tem uma tabela dessa daqui para todas as espécies. Qualquer espécie que o cara falar para você, você pode olhar essa tabela. Então, se você olha lá de cima aqui, de cima, começando aqui, você nota o seguinte. O UU, ele determina um aminoácido ali chamado de fenilalanina. UUC, o fenilalanina novamente. Se você observar aqui, aí nitidamente você percebe o seguinte. Olha aqui. Esses aminoácidos, esses códons aqui, como por exemplo, chamada lá UGA, está escrito término. Não está escrito o nome de aminoácido na frente. Se você pega então aqui o UAA e o UAG, está lá término também, que é chamado de código de final, código de término, estoco, código e tal, que ia aparecer. E quando você pega o AUG aqui, está escrito aqui, é chamada metionina. Só que quando eu coloco essa tabela aqui, às vezes você fica preocupado demais com os nomes. Aí você fala assim, pô, mas eu vou ter que saber se tanto de nome de tirosina, estidina, glutamina, asparagina, aspargina. Não. Você não tem que saber. Só que nitidamente a tabela te mostra algumas coisas importantes. Do tipo, diferentes códons determinando a entrada de um mesmo aminoácido, está vendo? Diferentes códons determinando a entrada de um mesmo aminoácido. Ou seja, o código genético é degenerado. E toda vez que você tiver que fazer uma questão que remeta código ao aminoácido, essa tabela vai aparecer na íntegra ou em partes. Então, fique tranquilo. As questões trazem a tabela. Não precisa você memorizar essa tabela aqui de forma alguma. Ok? Então, galerinha, é isso. Espero que eu tenha conseguido aí fazer você entender aí um processo de tradução ou síntese proteica. Ok? E não se esqueça de voltar lá na nossa playlist, que são agora 13 vídeos sobre DNA e RNA. E com certeza, se você pegá-los desde o início até agora, você terá muitas informações sobre essas duas moléculas extremamente importantes. Ok? Então, é isso. Fiquem bem. Um grande abraço. Tchau. Tchau.